E aí, tudo bom? Vou te mostrar mais um desenho, mais um cangambá, mais um cangambá do gênero Conepatus. Essa aqui é outra espécie, Conepatus leuconotus. Desenho feito em 18 de janeiro de 2017. De perto pra você ver, ele tem um pouco mais de pelo do que o da Amazônia. Se não me falho a memória, essa espécie vive nos Andes. Grande abraço e até o próximo.